Eu estava aqui, eu estou no sonho sem ninguém Não adianta nem eu toquei ó Eu estou no chão e eu estou no friso Eu estava aqui, eu estou no sonho sem ninguém Você está aqui, eu estou no sonho sem ninguém Já sabe, eu já deixei minha matura E mesmo que não há trabalho, se não me ensarei que é Já deixei rir, depois que você me revende Me acha graça, mas eu não ficaria bem na sua estrada Não adianta nem eu toquei ó Eu estou no chão e eu estou no chão Eu estava aqui, eu estou no sonho sem ninguém Eu estou no sonho sem ninguém Eu estava aqui, eu estou no sonho sem ninguém Eu estou no sonho sem ninguém Eu estava nose, eu estou no sonho sem ninguém Eu estou no sonho sem ninguém É isso aí